Fala aí manos, não vou atrapalhar muito, como vocês veem, as coisas estão concentradas aqui, ó, porque eu tô aqui, ó, super concentrada, amor, o que tá acontecendo ali? Tão jogando muito! O quê? Desce! O CESSA! Vai, vai, tá indo bem, tá indo bem! Ó, uma boa jogada! Que time contra que time? Eu deixo você olhar no placar lá e ver, ó! A Luminos City Gaming INCZ! Caraca, minha namorada apanjou muito no competitivo, estamos aqui na MAC 5, vermelho das 5, convidado pro pessoal aqui pra vir, e hoje tem uma novidade, nesse vídeo sim, traria uma novidade insana, tá rolando agora um dos jogos de CS, vai rolar aí todos os dias dos campeonatos, mas eu tô aqui, e é uma novidade foda, eu vou trazer ela pra vocês daqui a pouco. É sobre mim, vestirá! Tá gravada! Não, para, não! Ai, mano, essa é a novidade, tô aqui pro Rafael, da Dex e do Santos, e agora eu sou oficialmente um streamer da equipe do Santos Dexterity, e uma camiseta autografada pelos jogadores do Santos, essa é pro meu pai, que é Santino. Se liga! Se liga! Que boda! Se liga o mousepad também, amor! Ih, moleque! Vocês vão virar agora na stream! Azul.tv barrafatrim, por que a gente sai no topo, e já tá, a gente vai lá! Mano, o pessoal do Santos vai jogar agora a Dexterity, e eu vou subir rapidinho, só mostrar pra vocês a visão que os caras tem, eu não ia ter psicológico pra isso não, eu ia regar! Se eu ia tremer a minha mão, ó, aqui é a parte que talvez vocês nunca tenham visto, que é os bastidores aqui, a galera tá se preparando pra jogar, não vou atrapalhar eles, porque eu aumento de tensão pra geral aqui, geral! Olha a visão que você tem! No intervalo o pessoal vai lá comer e tal, a gente tá no intervalo do jogo agora, se liga aqui! E aí manos, então é isso, hoje eu subirei um streamer da equipe da Dexterity, né? Eu tô fazendo esse finalzinho aqui pra tirar algumas dúvidas que eu sei que vão existir, né? Alguns comentários que já tiveram aí no Instagram, quando eu postei a foto recebendo a camiseta, inclusive o pessoal do Santos da Dexterity me deu também esse mousepad irado, né? O que que aconteceu? Eu não vou jogar nenhum competitivo, tá? Então eu não tô na equipe de Rainbow Six Siege, não tô representando com Hearthstone Pode ser que isso aconteça um dia, mas dificilmente eu não tenho interesse em entrar pro mercado competitivo de games, tá? Mas eu sou um streamer da Dexterity, né? Então é mais ou menos o que aconteceu com o Zigueira com a Pain Só que o Zigueira realmente é um jogador da Pain, né? Talvez mais o Seven com a Pain, né? Rolou isso com o Seven Porque ele não joga competitivo, ele só veste a camisa da equipe, né? Então eu tô vestindo a camisa da Dexterity Algumas pessoas obviamente questionaram o meu time, que eu nunca escondi em momento nenhum aqui, né? Eu sou bem honesto com vocês, mas a questão do Santos é que o Santos foi a primeira equipe a entrar realmente no mundo do eSport, né? E o Santos fez essa parceria com a Dexterity, a Dexterity abriu as portas pra muitos produtores de conteúdo Eu acho que eu sou o primeiro que estou declarando, mas vocês vão ver que tem muitos outros produtores de conteúdo também Que estão entrando agora pra equipe da Santos Dexterity Então é isso, então o Santos Dexterity, eu imagino que vocês estão muito felizes por mim Independente do time que você torce, né amigo? Porque isso abre muitas portas pra mim, isso me dá grandes possibilidades de conteúdo muito bom pra trazer, né? Então eu tô muito feliz com a oportunidade, queria agradecer muito ao pessoal da Dexterity pela oportunidade E, cara, é muito legal, né? Você tem noção O sonho de todo pai é ver um filho jogando futebol no clube que ele ama, né? Eu não tô jogando futebol, mas tô no clube que meu pai ama Que é representando aí o escudo do Santos E, cara, mas é só uma parada de streamer, como eu falei, não competitivo Nada a ver com futebol, então, por favor, não caiam nessa pilha errada, né? Que muitas pessoas já caíram, algumas pessoas vieram me xingar Tipo, ah, sério, brother 2016, cara, mas enfim Não muda nada, na realidade o que muda é que eu tenho mais um incentivo para fazer as live streams, né? Mais um suporte para fazer as live streams Elas continuarão acontecendo no azul.tv barra patife O link está aí no topo da descrição, entra lá as lives As lives, só falta uma coisa para as lives voltarem Também nessa parede branca aqui atrás de mim Ela não está isolando o som Então eu já comprei tudo que é necessário para ter uma acústica melhor Menos eco E o meu áudio vazar menos pelo resto do prédio, né? Porque dizem que eu tô acordando dez andares aqui na minha fileira Então assim que eu conseguir fechar tudo, deixar tudo bonitinho Aí a gente volta com as lives Temos muitas lives agora O conteúdo do canal continua Os quatro vídeos todos os dias E eu espero que vocês estejam felizes por mim Porque eu estou muito feliz realmente como realização profissional É algo muito grande Isso mostra como o mercado vem crescendo E como eu sempre digo, quanto mais o mercado cresce Mais pessoas com setups bonitos como esse E bom conteúdo e muito conteúdo Vai aparecer para vocês Então isso é sempre muito bom Beleza, amores? Então é isso aí, eu queria agradecer a todos vocês Vou deixar também o twitter da Dexterity aí Para vocês seguirem Segue lá e fala Vim pelo Patife Que os caras vão ficar felizes comigo, né? E aí como a gente sabe Tem muitas coisas E os caras estão abrindo Tem várias ideias legais Para a patifaria Sério Tem muita coisa bacana vindo por aí Então é isso, mano Espero que vocês sejam felizes Porque eu estou muito, tá? E não muda nada Que eu não vou ficar fazendo todos os vídeos com camisa De nada, não Vou continuar produzindo meu conteúdo normal Só faço parte da equipe Santos Dexterity, ok? E eu estou muito feliz com isso Então muito obrigado, gente Obviamente que essas coisas incríveis vão acontecer na minha vida Se não fosse por vocês Então eu espero vocês aí Na nossa vida Na nossa jornada Que fica cada vez mais maluca Mas muito legal sempre, né? Gente, muito obrigado Tamo junto Um abraço do Patife Um beijo no popote Não há nada aqui à direita Naquela que está tatuada ali O seu clube do coração Não vou nem falar, né? Mas está escrito Dexterity Patife, ali embaixo É nóis, mano Um beijo na próxima Fui!